o que viu esse verão começa a olha só tudo nevasca aí é só puxa tudo nevasca nossa o lu imagina hoje é dia do inverno e hoje é a estação do fio exatamente obrigado e estação do fio começa o que legal puxa vida adoro esse verão puxa adoro brincar é bom fazer a bola de neve e também a batalha de neve você nunca teve o dia do inverno não só no dia do halloween puxa eu nunca teve mas eu vou sobreviver hoje não vai ter um desafio para queimar para quebrar madeira para quebrar vidro que já tá congelado puxa que bom hein puxa puxa vida que vai no mais frio do mundo estação do fio do ano puxa morre olha só tudo congelado o beleza né e você tem isso tá fazendo aqui nada é? hum então? hum entendo oh pergunte meu irmão e ai meu irmão terencio? hum o que você ta pensando? nada é? hum então eu vou cuidar do meu ovo se você quiser cuidar é só ver só vem aqui valeu? ui 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 que que é isso? que que é isso? que que é isso? um barulho congelado? o que será? onde veio isso? cadê? 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 que que é isso? barulho congelante a gente? ethanol olá... classical mel see lu não so não sei hoje não veio o ciss el ui ui Michael e o hunti? e o hunti? nossa que milagre a gente veio visitar aqui no quinto e verde faz tanto tempo no espaço e o tony nunca mais você visitou só no só no natal uma visita especial é então é por isso né eu sou eu sou o arce e o ovo asteróide cadê o ovo foi outro lugar né mas eu dei um lugar secreto para pegar no meu ovo asteróide e quanto tempo você vai ficar aqui até no final do inverno aí não sei se eu visito antes do natal não ou do halloween também que bom legal e o terence e o tony são primos nossa terence você é primo você é primo do tony que legal o tony só nunca mais visitou só no natal visita legal vai para cima e cai no chão e na vez é dá um congelo eu acho a dor duas visitas especial sangue bert e você é o arce faz tanto tempo se sair no espaço foi dois dias atrás eu resolvi eu fui no foi novo no planeta terra aí fui na vilândia pegar visitar o tony eu avisei o tony e vim aqui não sai de do zangu é que não sai lá beleza vamos animal de do inverno e aqui está nossa agora tudo congelado agora material vidro com tudo congelado né o que fio mais fio do mundo é inverno é lógico que é né cabeção foi mal aí puxa a não acredito se ver não é a pior coisa do mundo porque 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 ver não é difícil sobreviver nos piratas agora não é agora não somos piratas nós somos equipe dos porcos guarda olha só tem um dois personagens do canto espaço que que é então que que é que que é a guarda que que é o ice e o toni o ice o ice é do espaço não é sim mas por que que tá aqui não sei acho que gosta do gelo 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 é é no espaço só foi péssimo né eu quando eu tô um quando o ice tá vindo no meu astronauta eu dei uma bolhada nem lembrava não sair aqui ó e o toni o toni é meio é igual terêncio que é é muito calado na finlândia oxa finlândia cara agora né agora tem que defender aqui cuidado não cair eu não sou uma criança agora sim a bíblia o bíblia você não faz nada cara que que é em com gelo explosivo vai acabando acabando inverno aqui cara no terreno nossa vida quer saber jogar esse aí fora não serve nada pra nada tudo congelado agora eu tomo aqui é muito bom inverno esse negócio ai que que é isso que que esse negócio aqui tá fazendo no meu canto agora os porcos né tá ali né dessa vez equipe do sangue birds e vai no atacar a ruinha ats ats e também que eu vi agora quem que jogou o birian na minha cabeça eu mesmo fica quieto ae totalmente esse negócio lá lá não aha A equipe do que perdi-me no atacar! do mundo com fio agora né agora todo mundo tá com fio já agora tem que construir a casa de novo hahaha ai 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 nossa senhora tudo bagunçado olha só legal red você fez uma batalha de neve fez uma batalha nota mil já haha e o meu personagem é muito poderoso quando mais personagem melhor são os panos cada vez mais forte e cada um tem habilidade especial mais pontos é melhor hahaha eu quero agradecer Wais muito obrigado por visitar a nossa nossa ilha obrigado red e muito obrigado Tony por visitar a nossa ilha do inverno então equipe do inverno vamos voltar para casa então mostra a sua habilidade Wais você comece primeiro meu habilidade é explosivo de gelo assim explode ai gelo tudo congelado muito boa vem pra cá agora a sua vez Tony mostra a sua habilidade por favor humm legal ai bate no chão ai um pequeno espaço afastamento muito bom muito bom mesmo então né pra quem não sabe o que que é inverno é fio aqui você ta vendo aqui essa aqui você ta vendo é papel já então né olha só tudo lindo ó que maravilha até dois personagens especiais o Tony e o Wais o Wais pra quem nossa eu caí de novo o Wais pra quem não conhece é o Angbert Space vai aparecer o Wais ali no segundo planeta e o terceiro e o Tony vem do Angbert Season no de 2014 do 2015 ou 2014 do dia do Natal na só caí de novo do dia do Natal na Finlândia eu tendência vou visitá-la humm e uhuu e e até o próximo episódio e tchau tchau